Goiatra boat 잖아 Istio Jal jemand Goiatra är El ack E ha sa ni rung'ha kubaniha Uau ba sa afi ba te sa en a Matai lari au ce fuk Domen sa lua ba la ya Uau ba da ha di a mi Uau ba da la gola ra Ba da a mi be rau e a a mi sa Ah, ah, ah É uma pesadinha, essa é a pedra Por isso é essa ela Esses são riqueiros Saqueles! É uma pesadinha, essa é a pesadinha Oh, é só a vida, ahem na maderaidade Bem-vôo, tomes Matem na rua Oh, é só a vida, ahem na maderaidade E ful, come salua maulayama Da tatu, ke tatuainama Da tatuainama, da tatuainama Lagos e sabua Maoma, baixa a mimar Da doi baiha E ful, come salua maulayama Bergopada, besa caleta Ful, come salua maulayama Ful, come salua maulayama Ful, come salua maulayama Da tatuainama, da tatuainama Da tatuainama da O melo, o capo ali ilagú Palo a gelo nelelebu Hey! Pagam pagá, hei Pagam pagá Hô darat dege Fláfelo panu ká Esa é gaú O ya wa ba ogú Pagam pagá O que é mawe Pagam pagá, hei Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.